Papai, papai, Trollsilla Trollsilla O que você quer sua gila idiota? Trollsilla perder seu dentino, Trollsilla Trollsilla E eu com isso? Eu lá tenho cara de dentista por acaso? Trollsilla querer que papai coloque dente de Trollsilla de bairro de travesseiro para ganar dinheiro da fada do dente Trollsilla Trollsilla Não acredito que uma criatura desse tamanho acredite em fada do dente? Essa porra não existe Fada do dente existir sim Trollsilla 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 conseguir bastante dinheiro de fada do dente com seus dentinos Mas que porra é essa? Você conseguiu esse dinheiro com a fada do dente? Trollsilla Isso me deu uma boa ideia Vou ficar rico Não Troll, eu não vou arrancar meus dentes para você pôr no seu travesseiro para a fada do dente e te dar dinheiro Mas Jorge, é um ótimo plano Se é um ótimo plano, por que você não arranca os seus dentes Troll? Eu até faria isso, mas deve doer bastante, sabe? Troll, eu posso até ser trouxa, mas nem tanto assim Tchauzinho Você é um frouxo hein Jorge? Eu ia te dar um por cento do dinheiro que a fada do dente ia me dar E agora? Onde eu vou conseguir dentes para que a fada do dente me dê dinheiro? Ah, já sei Tive uma ideia genial Se a fada do dente deixou cinco mangos para a trollsilla por um dente Imagina pela dentadura da mamãe? Vamos ver quanta grana eu ganhei Que porra é essa? Não tem nada aqui E a dentadura sumiu Com licença, sou a fada do dente Só vim aqui te avisar que só porque eu sou estranha e troco dinheiro por dentes Não quer dizer que eu seja idiota Mas obrigada pela dentadura Me rendeu uma boa graninha vendendo Puta que pariu Maldita vadia trapaceira E agora? O que falta para piorar? Ah sim Eu levar chineladas da mamãe por ter perdido a dentadura dela O que falta para piorar?